Oi amor, onde você tá? Tô aqui na minha mãe. Vai lá, já vai começar já. Mulherzinha insuportável. Ah, tá bom então, tô indo pra casa, tá? Tchau, beijo. Tá bom amor, vai lá, já já eu tô indo também. Nossa, essa mulher sua insuportável. Não sei como você aguenta. Ela não sabe que você tá na casa da sua mãe, filho? Pra ficar o tempo todo incomodando desse jeito? Pô gente, nada a ver, ela só ligou pra saber onde que eu tava. Como não tem nada a ver? Que absurdo é esse, Paulo, se falar isso? Ela é insuportável, sempre foi. É desse jeito. Ela morre de ciúmes até da tua família. Basta você colocar o pé aqui dentro de casa, que ela já começa a ligar. É isso mesmo, irmão. Mamãe tá certa. Você, ó, parece um pau mandado, meu. Sua esposa fica ligando toda hora, sabe que você tá aqui, passa um momento com a família, fica ligando e você atende. Ó, quer saber? Você não vai atender mais ela. É celular agora. Vai ficar aqui. Você não vai atender mais ela. É isso mesmo, irmão. Bota a ordem desse negócio. Meu, chega. Ela que se vira. Ela não é nem um bebezinho que você tem que ficar pagiando. Você não vem aqui todo dia? Custa ela esperar você voltar pra falar com você? Pô gente, não tem nada a ver. Ela nem vai ligar mais. Pode dar o meu celular, não tem nada a ver, Will. Para com isso, gente. Meu, a Tamara é uma pessoa gente boa. Já que ela não vai ligar, qual o problema você ficar sem o celular? O celular vai ficar comigo? Ah, por favor, né? Fala que sua mulherzinha é gente boa. Desde que você casou com ela, ela afasta você da nossa família, né, mãe? Casou com uma cobra e fala que é gente boa. Eu usei mais. Ninguém merece uma mulher dessa, não. Ninguém merece uma mulher dessa? Ninguém merece vocês, gente. Na boa, e depois vocês ficam cobrando. Ah, por que a Tamara não vem? Por que você vem sozinha? Por que ela liga? Olha a forma que vocês tratam ela. Vocês acham que ela não percebe a diferença que vocês fazem dela? Meu, isso não é legal. Como que eu vou aproximar a minha esposa da nossa família, sendo que vocês tratam com diferença? Vocês não entenderam que ela faz parte da família agora. Vocês têm que parar com isso, incluir ela na família. Ela não faz parte da família porque ela não quer. Por que ela não veio hoje? Me responde, então. Ela vem aqui, quando vem aqui, ela só arruma convulsão, só fica provocando. Cada hora é uma provocação. Toda vez que ela vem aqui, é sagrado isso. É desse jeito, é desse jeito. E pra você, somos nós que somos errados, né? É, ainda vem acusar a gente, né? Nós que somos errados. Ela é sempre a boazinha, né? Ela é uma graça. Eu vou parar de falar. Eu vou deixar vocês se ferrar com essa mulher. Vocês vêm falar isso? Oh, da última vez que a Tamara vem aqui, mãe, a senhora ficou provocando ela. Ficou falando das minhas ex. Ficou fazendo um monte de gracinha, mãe. Na boa, né? Oh, sem contar, no começo do relacionamento, eu, você é outro, cara. No começo do nosso relacionamento, você fez o favor de postar nas redes sociais uma foto minha, sua e da minha ex. Aí, como que você quer que ela fica? Se fosse eu, eu nem pisava mais o pé, ainda que a Tamara vem pra cá. Oh, gente, olha, vamos tentar. Faz o favor por mim, cara. Porque se eu não sabe o que vai acontecer, não é ela que vai se afastar. Sou eu que vou me afastar de vocês. Porque ela é minha esposa. Ah, é? Então é assim. Você vai abandonar nós, a sua família. Por causa dessa... Ó, nem merece que eu fale, tá? A hora que ela te meter uma gaia, naquela bem grande, porque é isso que vai acontecer, só você não enxerga, bata na minha porta. É uma vergonha você, Paulinho. Querer se afastar da sua família por causa da sua esposa. Você não enxerga que ela tenta fazer isso e é isso que ela tá conseguindo. Ela vem aqui, arruma a briga. Ela não precisa nem pisar o pé aqui, mamãe, pra afastar da gente. Já tá conseguindo ir longe, já tá fazendo inferno. É só começar a ligar. É só começar a ligar e ele começa a ficar desse jeito com a gente. Só você não enxerga, Paulinho. Só você não enxerga. Isso que a gente fala pra você não é pra brigar com você, não. É pra te alertar, pra fazer você abrir esses olhos verdes que você tem, tá? Que que adianta ter um olhão bonito desse e ser cego porque precisa enxergar? Acorda, rapaz. Parece que depois que você casou com a Tamara, você perdeu o juízo. Mesmo, mãe. Fala mesmo pra ver se ele acorda. Não, mas eu não aguento mais falar. Não aguento mais falar, não. É a última vez que eu vou falar, vai ser essa, tá? Vai lá lamber o nariz dela. Fica lá com ela. E deixa nós aqui. Não, não vai lamber não. Valoriza a sua mãe enquanto ela tá viva, tá? Não é possível que vocês só ouviram a parte que eu falei que vou me afastar de vocês. Vocês não viram tudo atrás, não? Não é eu que quero me afastar ou a Tamara. É a forma que vocês estão agindo que vai fazer a gente se afastar. Eu não acredito. O pneu furou mesmo. Pior que nesse lugar. Ai, que medo que eu tenho de alguém parar aqui. Agora eu vou ligar pro Paulo. Ô, irmão, para de dar uma de sonso, vai. Você que tá se afastando da gente por culpa dela, assim. Ó lá. É só falar. Tá vendo isso daqui? Você não vai atender ela. Vai aprender a começar a priorizar a nossa família, né, mamãe? Chega de atender ela quando estiver aqui com a gente. Custa passar um momento com a gente? Então não atende mais ela. Deixa ela aqui, ó, tocando. Quando você chegar na sua casa, vocês conversam e tenham um momento de vocês. Porque agora é o nosso momento, né, mamãe? Pelo amor de Deus, viu? Dá o telefone aqui, vai. Eu preciso atender. É minha esposa, cara. E se ela tiver opção de alguma coisa? Meu Deus, ele não atende esse celular. Não, dessa vez você não vai atender esse celular. Ó lá, já desligou. Era só pra encher o saco. Nossa, na boa, vocês têm que mudar essa postura de vocês. É difícil assim. Porque eu venho aqui pra ver vocês e toda vez é essa treta. Toda vez é essa briga. Aí é a mãe falando mal, você dando força ou eu. Você devia me ajudar. Sabe por quê? Porque quando você arrumar a sua namorada, arrumar uma pessoa pra você, aí eu quero ver a mamãe fazer esse inferninho que ela faz na minha vida fazendo a sua. Então você deveria começar a mudar o pensamento da mamãe, porque quando for você, eu quero ver o que vai acontecer com você. Meu Deus, eu não sei nem como que tira esse negócio. Olha o peso desse... Eu vou ligar de novo pra ele. Não é possível que ele não vai me atender. Quando eu arrumar uma pessoa, eu e ela vai vir visitar a mamãe. Não vai fazer essa palhaçada da sua esposa que não gosta. Ó lá. De novo. Mas não para de ligar. Que mulherzinha chata. Sabe, ô Paulinho, o problema, tá, é nela e não na gente. Você tinha que ver isso. Se hoje, por exemplo, ó, ela estivesse lá, ela sabe que você tá aqui. O que ela tinha que fazer? Ficar na dela. Ficar na dela. Ficar quietinha. Não, mas ela vira esse inferninho aqui, ó. Não, fica aqui. Não é a gente que tá fazendo o inferninho. É ela. Se ela não estivesse ligando, a gente não vai ter nessa discussão agora. Gente, é a segunda vez que ela tá ligando. Deve ser alguma coisa importante. Entrega pra mim, por favor. Com medo. Ele não me atende. Que raiva. O que ele tá fazendo que não pode me atender? Aí, ela já desligou. Se fosse alguma coisa importante, ela não ia ligar. Não tem nada de importante pra resolver. Ela não ia na casa da mãe dela. Então tá tudo bem. Você já não falou? Ela tá lá curtindo a mãe dela e você curte aqui a sua mãe. A sua família. Dá pra você aprender a fazer isso sempre com aquela bota da sua esposa, fazendo uns caprichos dela toda hora? Amor, gente. É difícil lidar com você, sabia? Olha só. Olha o tempo que a gente tá perdendo aqui, discutindo sobre isso. E vocês não querem um avanço. Tudo bem. Vocês não querem assumir que vocês estão errados? Não tem problema, não, cara. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou colocar esse pneu? Eu não faço ideia. Vou ligar de novo pro Paulo. Não é possível. A gente que tá errado mesmo, Paulinha. A gente pode discutir aqui. Aqui, ó. Toma. Atende essa mulher. Ai, meu Deus. Atende. Eu vou atender ela. Oi, amor. Graças a Deus você me atendeu, meu amor. O que foi, amor? O que foi? Eu já te liguei um monte de vezes. Eu tô parada aqui no meio da pista. Todo mundo passando, olhando. O pneu do carro furou. Eu preciso que você venha me ajudar. Nossa. Eu já tô indo já. Tá bom. Eu vou te esperar. Eu vou te mandar a localização. Vem logo. Eu tô com medo. Tá bom. Fica calmo. Tchau. Beijo. Nossa. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Custava até o meu time pedido logo. Gente, eu vou ter que ir lá. O pneu do carro da Tamara furou. É por isso que ela tava me ligando toda hora. Ai, irmão. Só você que é bobo pra não perceber que ela tá inventando isso. Né, mãe? Ai, quer saber? Vai lá logo, Paulinha. Vai lá pra agiar ela. Vai logo. Já estragou a visita que ele veio fazer pra gente. Ela vai chorar lá sozinha. É. Esquece. Deixa a gente aqui. Você até já falou mesmo que vai ter que afastar da gente. Vamos parar de falar. Deixa ele ir correndo lá atrás dela, né? Vai lá comendo. Ela deve tá precisando muito. Né? Vai lá. Nossa, gente. Que drama, né? Fala sério. Eu vou lá, viu? Depois a gente se fala. É, meu filho. Você se prepara, tá? Porque essa mulher vai afastar o Paulo totalmente da gente. A gente vai perder o Paulinho pra ela. É. E o pior é que ele nem percebe isso, né, meu mãe? E nem nunca vai perceber, meu filho. Sabe por quê? Porque ele tá apaixonado. O homem é apaixonado, fica bobo, cego. Então não adianta. Não tem jeito. Vou lá no quarto, tá? Não tem jeito. Nossa, amor. Nem acredito que você me atendeu. Meu Deus, eu fiquei com tanto medo naquela pista, sei lá, de alguém doido parasse pra me ajudar. Te liguei, te liguei, você não atendia. Já sei, né? Sua mãe não gosta que eu li quando você tá lá. E eu pensei mil vezes, só que não tinha como. Você vai ter que me ensinar a trocar pneu, porque numa situação dessa, eu não sabia o que fazer. Amor, minha mãe ou eu ficou reclamando, sim, mas você sabe como que é, né? Então, mas não esquenta a cabeça, não. O importante é o seguinte, eu tô com você. E eu vou lá, faço meu papel de filho. Vou até lá, vejo ela, ela reclama, eu reclamo. É um saco ficar lá com eles. Mas meu papel de filho e irmão eu tô fazendo. Se eles gostam ou não, é problema deles. Mas você pode me ligar a qualquer momento. Graças a Deus você me salvou mais uma vez. Mas é triste nessa situação. É tão ruim, porque poderia, né, eles entenderem que eu sou uma pessoa mais parte da família. E não que você e eles são uma família e eu e você somos outra. Era só pra, né, era fácil. Mas parece que as pessoas gostam de complicar tudo hoje em dia, então fazer o quê? A gente não tem o que ficar sofrendo também por isso. Se eles querem assim, eles continuem lá e a gente aqui. Ah, amor, fica tranquilo. Vou levar o pneu lá pra arrumar, tá bom? Tá bom, vai lá, vida. Isso é tão difícil, né? E você aí? Já teve algum problema parecido assim com alguma sogra? Comenta aí. Tá bom, tá bom, tá bom.